Ô Tim, você é um tipo de midlaner que troca muito no mid, ou é um tipo de midlaner que só farra um bonitinho e ajuda o time? Tem que ajudar o time! Eu acho, velho... É muito melhor fazer pra ir pra baixo esse jogo aqui, mano. Eles vão trocar soco no bot, tá ligado? A gente não contesta eles e reanectam, velho. Eu acho que o TP do Tim, pra counterar a play... Vai ser, vai ser isso, vai ser isso. Vambora, Elzing. Cuidado aqui, cuidado, cuidado. Tão bem, tão bem. A Callie Wardou bot, o Revolta, cozinha, provavelmente. Consigo puxar full essa, consigo puxar full essa, vou puxar full, aí, El. Puxa, puxa full, puxa full, puxa full. Pode deixar o E.B. aqui. É capaz de eles dievaram nessa E.B. aqui, ó. Se quiser vir na 3-bush. Eu vou, vou, vou. Tá. Ó, tô dando base, mas tô sem mana, hein, El. Beleza, pode dar B, pode dar B. Dá B rápido, na real. Tô dando B, tô dando B. 3 segundos, El, pro meu TP. Tá. Ó, eu tenho que ter parte. Tepa agora, né, velho. Tepa agora, já, tá? Tepa, 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 tepa. Aí, aí, ó, tá tranquilo, tá tranquilo. A gente vai resultar, né? Vamos puxar full aqui, El. Tô de boa, tô de boa, El. Vou voltar mid. Eu não tinha passiva, mano. Eu não tinha passiva, eu fui com medo. Ó, guardou aqui. Errado. Tá. Freezeei mid. Tá, eu vou dar a cara aqui, velho. Você freezeou mid? Eu tô no mid. Freezeei, freezeei. Ela tá sem W, eu acho, ainda, tá? A batida é errada, El. Pode se tentar, pode se tentar. Ó, nesse mira aqui. Aham. Ah, tem W já. Eu pego aqui, talvez. Caralho, eu vejo que vocês são boas, moleque, né? Nice, nice. Vai, quebrava. Eu vou ajudar com a Drake, tá? Você consegue quebrar essa área aí do mid? Eu consigo, consigo. Será que precisava, velho? Ah, não sei, é. Traz tão muito dano. Desta hora exaust também, né? Tá precisando o top aqui ainda, mano. Acho que não. Caralho 6 mil, 2. Tá caralho, tá? Tá, essa arma aí é meio roubada, mano. Matei também. Boa, boa, boa. Vou pegar a visão aqui do Aralto, velho. O Thresh tá aqui. Ah, mas o Thresh tá aqui. Ai, ai, ai. Spalmou. Ele morreu? Eu peguei aqui, peguei aqui no golem, peguei aqui no golem. Pode. Coisa linda, coisa linda, todo por trás. Tá, tô indo base, tô indo base. Eu posso subir o heal, velho. Quer? Revolta. Vocês agora. Não precisa agora não, mano. O time vai voltar pro mid ainda. Espera o Revolta farmar, bot. A gente tá deixando eles puxarem. Ranger vai vir pela lane aqui, Revolta. Pode ser que ela pode vir top? Eu não sei. Não, top não. Ah, cara vai descer agora. É bot, é bot. Pela lane, bot pela lane. Não consigo descer, não luta bot. Ela vai subir o heal. Também quero, também quero. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. 3, 2, 3, você volta. Não? É isso, o Renek eu tô aqui. O Renek tá gasto ult. Eu vou ter BTP depois, qualquer coisa, tá? Eu posso, tô pronto pra TP. Tô pronto pra TP. Aham. Pode chegar o heavy mid, tá? Tem Ward, 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 Ward. Ward, Ward. Eu tepei, foda-se. Clean, safere isso. Nice, 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 nice. Boa. Eu vou voltar pro top, Charmite. Eu vou botar pra ele, mas aqui eu pra Erelia, mano. Muito bom isso. Ó, os caras aqui. Renek, eu não tenho TP, mano. Pode lutar aí. Eu não tenho, eu não tenho TP. Eu deixo aqui, eu deixo aqui. O IO flash, o IO flash. Eu deixo. A Kari não tem flash, tá? Ela tem ult. A Kari sem flash. Ela tem ult, ela tem ult. Dá uma na Kari, mata a Kari. Ela vai sair. Vai sair, vai sair. Eu vou continuar pra cidade. Tá alto. Ah, entendi. Mano, o flashback é dele. Tá aí, está top. Eu vou fazer Drake. É um tempo muito ruim pra base. Cara, a gente posta aí, fica mais uma, então, rebota. Ó, Thresh mid. A Erelia está bem longo, eu vou fazer 2v1 aqui. Tá. Tá, agora eu estou forte, agora eu estou forte. E vem muito, mano, aqui mesmo. Beleza, beleza. Está suave, ó. Só a escala. Ah, o Tint está forte. O Tint está forte, o Gueiro está forte também. Eu bago o Genek. Eu estou bem forte também, mano. Quando eu der base, eu vou ter item já. Tá, Kari bem longo. Tá aí, vai aqui. Estou indo no mist, estou indo no mist. Ó, estou indo no top, estou indo no top. Estou dando um overtop, estou dando um overtop, só que estou longe. Só que estou sem ult, o Thresh está subindo atrás, tá? Thresh subiu, tá? Dá pra ir, dá pra ir? Acho que a Kari vai ter TP, acho que a Kari vai ter TP. O Renek nem está ainda, tá? Tá bom, tá bom. Mata o Renek, eu mato o Renek. Olha o Thresh para a lanterna. Bueno, eu estou olhando o bot, tá? Boa, boa, boa. Ele vai estar sozinho, mano, sempre. Eu tenho que dar base, estou bem forte para ir modrenar. Eu posso ter para mid, está a Tint. Vou voltar mid, vou voltar mid, vou voltar mid, eu acho. Vou dar cover para o Tint. Tem que vai segurar o bot. A gente, a gente fica, a gente mata o Renek. Eu consigo ficar side contra o Renek já, hein? O Renek não tem R, mano. É, o Renek feliz, viu? Só frisando aqui. Pega seu head rapidão lá. Eles estão fazendo merda nesse mapa no 1. O Lafayles tem tudo, Lafayles tem tudo? Não, está sem nada. Não tem nada, não tem nada. Só vamos farmar de novo topside, Facebook. Tem arma fazendo mapa no 1. Tem que dar cover aqui, mano. Tá, acho que eu morri. Morri. A Kari sai R e o Ayo vai ter TP 30. O Renek vai subir. Renek vai subir, eles vão querer startar. Não, não, a gente luta aqui no Arata. Renek mesmo. Renek, Renek, Renek. A gente joga, a gente joga. Mata o Renek e o Aferius. Estou indo, estou subindo, estou subindo. Está indo, Aferius. Está indo para ir nele. Boa, boa. Ih, leva bot, Tim? Boa. Vou puxar bot só. Só termina, só termina e eu fico no flanco aqui. A coisa a gente vai pôter dois ele defender. Eu posso fazer sozinho, eu posso fazer sozinho. Só termina, 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 termina. Termina, a gente luta. Tô com essa. Tem dois a gente luta, não? Tem dois a gente luta, não? Tem TP, tem TP já. Tem dois a gente luta, 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 luta. Eles vão sair para cima. Tem o Renek está atrás, tá? Eu tenho flash shoot aqui, eu tenho flash shoot aqui neles. O Renek não está atrás. Ai, não pegou ninguém. Ai. Eles vão girar em mim? Você achou? Não, tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Olha o Thales, olha o Thales. Peguei, peguei, peguei. Eu morri. O Renek, o Renek, o Renek, o Renek, o Renek, o Renek, o Renek. Ih, a gente perde isso aqui, hein, guys? Ai, eu peguei ninguém, velho. Tô bot side aqui dentro. Não sei, porque, guys, tudo mid bot, tudo mid bot. Vou levar... Não, não tem T2, não tem T2 aqui. Eles vão mid, eles vão mid, eles vão mid. Eu tenho hoje. Renek, o Renek, o Renek não vai top. Peguei a turn. Ele tá, tá forte? Tá levando tudo. Peguei dois itens. Tá, você tem TP, né, pra lutar aqui? Tem, tem, tem. Mano, que roleplay é esse, velho? Tá entendendo também. Vai meter um ultimizão. Ah, para aqui, como é que é? A gente não conseguiu não? Isso aqui é bom, né, parece? Ó, o Akali, vai com o Bad Lou, Bad Lou. Belezinha. Ó, o Bad Lou, Zinho. Tico aqui com vocês, tô aqui com vocês. Trash, trash, não? É, Feles, é, Feles. Ó, Feles, é, Feles. É, Feles, é, 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 Feles, é, Feles. É, nossa, é, nossa. Ó, o Cuboeira aqui, Cuboeira aqui, tô indo. Tá longe, tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe, Barão. Tá, não vi ela atepando em nenhum canto, mano. A atepa é atepa aqui, atepa aqui, atepa aqui, atepa aqui, ó. Para a Kalia, Elisinha. Ah, vou sim, vou sim, vou sim. Ah, não acho que dá não. Não acho que dá não, acho que é isso, dá B. Dá B, dá B, dá B, dá B. Vamos pro... O Elis vai ter TP também, Cipá. Vamos pro Drake. Elis vai tá aqui, ó. Eu vou puxar top ainda, eu tenho TP pro Drake. Opa, me vira aqui. Mas não, acho que você morre aí, velho, se puxar top agora, né? Eles tão Barão. Eles não Barão. Não, 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 eles não fazem não, eles não fazem tão rápido. Eu tenho BTP. Dá cara lá, eu. Botei pra mid. Aqui, a score com a Vayne, com a Vayne. Tá de boa, tá de boa. Só recorte do E. Acalha aqui, acalha aqui, ó. Acalha aqui, acalha aqui. Calma, eu tô pedindo aqui, volta. Acalha tá aqui, ó. Zonei, eu zonei. Tem o Jaze? Tem, mas eu quero ir pro drag. Aham, vamos lá. Retrocar Barão pro... Sertaram de novo, mano. Ó, vão terminar, vão terminar. 3k, 3k, determinado. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Vai, 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 vai. Tudo de boa? Tá. Pera aí, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Tá cheio! É o nosso apete que você me rende. Eles topam. Olha lá, velho, o que porra é esse, o que você tá porrando, cara? Ah, sou eu, né? Olha os moves, olha os moves. 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 Ah, quase, 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 quase. Que que eu falei, cara? NT, NT. Ah, fechou meu item aqui também, mano. Tá, vou freezar top. Vou freezar, né? Tem que fazer. Ah, tem um grumpzinho aqui pra pegar. Pô, inteligente, hein? Gostei disso aqui. Oh, vou estender pra pegar item aqui. Tô evoluído, né, El? Tô evoluído. Vocês querem divear não, mano? Eu acho que dá, velho. Dá pra divear, dá pra divear. Só faz corpo aí. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Faz corpo aí. Espera o Amy, espera o Amy, velho. Que isso aí, eu fico louco. Ficou louco aqui, velho. Não leva a torre não? Eu fico louco. Aí. Tá, deu BTP, deu BTP. Dá BTP. Nice, nice aí, ó, nice. Já dá TP aqui pra marcar o Heineken, então. Mano, mata essa porra ali. Eu vou, hein. Então vai. Errei, errei. Usei o quê? Eu quero fazer o R flash, cara, calma. O ideal é barrel mesmo, a gente tá trumando aqui. Ah, cara, pelo amor de Deus, vocês são muito sem graça. Ó a janela, ó a janela. Se liga na janela. Janela, janela, janela. Janela, janela, janela. Ah, eu vou desse cara aqui. Ah, eu falei, eu falei. Me ajudem. Ixi, galera, foi mal, velho. Joga junto aqui. A calha aqui. Ah, lagou aqui, velho. Ó, ele é o meu já, velho. Beleza. Tô satisfeitos. Fizeram eu passar vergonha, tá? Ah, aproveitou a janela, foi bom. Ah, eu acho que dá, papo reto. A calha. Ó, mata a gane, mata a calha. Ó, bueiro. The moves. Caralho. Que irritão. Certei, certei, certei. Mata ele primeiro, mata ele primeiro. Beleza. Mata o ranger, mata o ranger, mata o ranger. Um ranger, um ranger. Mata o ranger, mata o ranger. Vamos morrer, cara. Vamos morrer, cara. O ranger, um ranger. Boa. Acabou a missão agora. Gê, gê. Bom jogo, bom jogo. Gê, gê. Gê, gê. E aí